Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos acompanhar o processo de criação de uma arte que eu estou fazendo para o nosso curso de pintura digital. Na verdade o curso se chama Introdução à Pintura Digital e tem muita gente que está querendo saber mais sobre o curso e como é que vai funcionar e tudo isso. Então esse vídeo aqui também é para conversar um pouquinho com vocês sobre como é que está sendo esse primeiro curso que vai ser lançado no canal. A minha ideia original era lançar dois cursos e eu ainda tenho dois cursos planejados. Esse primeiro eu vou lançar antes, então aquele prazo que eu tinha dado para vocês de até julho ter algum curso no canal vai ser este primeiro curso aí, que é a Introdução à Pintura Digital, vai falar sobre o básico e eu gosto de reforçar que básico não significa coisinhas fáceis que ninguém liga. O básico às vezes dá a impressão que é isso, né? Mas básico é o contrário, é aquele conteúdo essencial, é o conteúdo que sem ele você não consegue fazer mais nada. Ele é o andar, é o caminhar antes de correr. Então é aí para isso que funciona. Eu queria fazer essa arte para esse curso porque eu queria ter uma arte pronta que desse para vocês abrirem o arquivo do Photoshop e verem exatamente como que eu organizei todas as coisas lá dentro. Então a minha ideia é essa. Se você está vendo esse vídeo e você vê alguma coisa aí montando aí no Photoshop e você não sabe exatamente o que eu fiz, esse curso pode ser para você. Se você está olhando tudo isso e está falando, mas é lógico, ele está fazendo uma layer, uma mask, um creep, um clop, um não sei o que. Então talvez esse curso não seja para você, a não ser que você queira fazer uma revisão paga, né? Porque vai ser isso para você. Então a ideia realmente é passar todo o básico de como usar o Photoshop. A ideia realmente é uma ideia mais instrumental. Então o público perfeito para esse curso são as pessoas que ainda não desenham digitalmente, ou que estão no comecinho, sabe? Eles acabaram de começar, abre o programa, você acabou aí de ver como é que as coisas funcionam. Então você está aí nessa busca por uma compreensão um pouquinho mais complexa do negócio. Então a gente vai falar de tudo. Eu vou falar aqui rapidinho para vocês os 10 capítulos que eu tenho nesse curso. Então a minha ideia realmente é ser bem profundo nisso. Eu já fiz alguns tutoriais de como usar o Photoshop aqui no canal. O motivo de eu estar criando um curso com isso é que eu realmente quero ir muito mais a fundo nas explicações e em tudo que a gente for fazer aí. Então nosso primeiro capítulo vai ser sobre materiais e software, que são, vamos dizer assim, materiais e programas. Vai ser o equipamento e o software, a parte de hardware e a parte de software. Então a gente vai falar exatamente disso tudo. O que você precisa para começar, configurações mínimas do seu computador, quais mesas digitalizadoras eu recomendo, por que eu prefiro uma mesa digitalizadora ao mouse. Então todos esses motivos e essas coisas a gente vai conversar mais a fundo lá. Então se você está em dúvida se vale a pena ainda ou não comprar uma mesinha, porque é um investimento, vai ser um investimento maior do que o curso, lógico. Então isso pode ser um fator para decidir por comprar ou não, para você ver se é o que você quer. Ou também pode ser um bom motivo para você comprar, né? Agora que você já tem um curso para começar, você fica com mais tranquilidade para ir fazer o investimento em uma mesa digitalizadora se você já não tem uma. E vou também falar sobre o Photoshop, como é que você faz para comprar, para baixar. E também sobre opções gratuitas que a gente pode procurar na internet que funcionam mais ou menos da mesma forma, né? Da mesma maneira. Então são alternativas que a gente pode usar. Vou apresentar isso tudo. E eu achei que eu ia falar isso super rápido, mas eu percebi que eu estou no primeiro capítulo ainda. Bom, pelo menos fica tudo explicadinho e fica certo. Se você já está interessado no curso e não quer perder quando eu for lançar ele mesmo, aqui no primeiro link da descrição desse vídeo tem para você cadastrar o seu e-mail. Nesse e-mail é onde eu vou mandar para você como é que vai funcionar o preço e também como que vai funcionar para você se inscrever na minha plataforma de ensino, que já está quase tudo prontinho. O nosso segundo capítulo eu vou falar sobre a área de trabalho do Photoshop, então como é que você muda as coisas, onde você coloca cada uma dessas coisas. Por exemplo, aquela janela de cores ali, eu tenho como mudar as coisas de lugar e se eu perder uma janela o que eu faço? Tudo isso a gente vai ligar, a gente vai lidar com tudo isso nesse primeiro capítulo. E também vamos criar arquivos, então configurações, qual o melhor tamanho, que tamanho que eu uso, todo esse tipo de coisa e principalmente como é que funciona RGB e CMYK, que é uma coisa que para quem quer ilustrar e fazer coisa impressa também é um conhecimento básico muito importante. No nosso terceiro capítulo, então eu estou indo mais ou menos na ordem que eu uso as ferramentas para criar uma arte. E eu acho que isso é um ponto, eu gosto de achar que é um ponto forte do curso. Eu não estou só apresentando tudo, eu vou mostrar tudo para vocês numa ordem que faz sentido para mim, que é a ordem que eu uso as ferramentas no Photoshop. Primeiro eu vejo a hora de trabalho, eu crio um arquivo, depois eu crio uma primeira camada, e aí eu com as outras ferramentas, e a gente vai passando de capítulo em capítulo para a gente entender como é que funciona tudo para você ter o básico para conseguir começar a ilustrar no Photoshop. Então, depois que a gente entender camadas, eu vou passar para vocês as ferramentas de mover, selecionar, transformar, que são essas coisas que eu gosto de usar. E um dos motivos de eu fazer este desenho é que essa arte, como eu já falei, vai estar para vocês brincarem com ela. Então eu vou passar alguns exercícios de como você pode usar mover, selecionar e transformar para fazer essas coisas. Muita gente tem problema nesse começo de como é que eu uso a ferramenta de transformação, ela pode ser meio complicada no começo, como é que eu faço para girar as coisas. Então é esse tipo de conhecimento, se você está procurando esse tipo de coisa, este é o curso para você, meu rapaz. Depois a gente vai entendendo, na verdade, dominando os pincéis, os bruxes. Os brushes. Então a gente vai falar tudo de brush, como é que funciona, onde que baixa, qual brush que eu recomendo, como que funciona cada brush, e para que, em qual situação usar. E também como instalar, escolher e baixar brushes de fora, tudo isso vai ser muito importante. Também vai ter uma parte sobre mesclagem de cores. Vai ser aí, aí a gente vai começar a entrar em como eu uso as ferramentas do Photoshop já apresentadas para a gente fazer pinturas. Então a mesclagem de cores é uma ferramenta muito básica que a gente já usou. É uma ferramenta, não, é um processo do Photoshop que a gente vai usar para fazer todo tipo de coisa. Outra coisa também que vai ser legal no próximo capítulo são a criação de camadas de clipping masks e máscaras que, se você conhece o que é isso, você já viu um monte delas acontecendo aí nas minhas camadas desse arquivo, porque eu realmente uso bastante e me ajuda demais. Por último, a gente vai ver como funcionam alguns filtros do Photoshop, como o blur, o sharpen, o noise, e também algumas outras ferramentas de ajuste, como levels, hue, saturation, e outros ajustes, aquelas camadas de ajuste do Photoshop. Mas no final, a gente vai ter uma demonstração com uma outra arte original, bem mais complicada do que essa, onde a gente vai, em tempo real, passo a passo, fazer tudo um do ladinho do outro para ver como é que funciona. Esse curso, pessoal, ele vai ser somente de acesso às aulas, então ele não tem necessariamente um feedback do professor, porque esse, no momento, esse é o modelo que eu tenho condições temporais de poder trazer para vocês. É um curso onde vocês vão ver um conteúdo, vocês vão ter ali mastigado tudo aquilo que eu demorei uns sete anos para aprender. E isso que é o legal, é vocês terem esse jump logo no começo, não ter que ficar batalhando com o programa. O legal de você saber o básico, de como se utiliza o programa logo no começo, é que você já tira essa pedra do seu caminho e você pode começar realmente a se desenvolver naquilo que faz a diferença. Que, lógico, esse é só o básico, isso é o mínimo que você precisa saber. O que faz a diferença vão ser os seus conceitos, os seus processos, e principalmente aquilo que você gosta de desenhar. Então, essa arte aí não existe porque eu sei fazer... Não existe porque eu sei como é que escolhe um brush ou como é que eu abro uma camada, mas por causa de outros conceitos e processos que têm a ver com o meu processo artístico. Então, mas, sem saber mexer no programa, você não faz nem isso. Então, essa é a relevância. Então, é para isso que eu estou aqui com esse primeiro curso no canal que sai no próximo mês. Se você quer ficar ligado nisso daí, já coloca ali o seu e-mail no meu mailing list que eu vou mandar para vocês aí tudo certinho como é que vai funcionar o preço, como é que você vai entrar para comprar e tudo mais, que vai ser um processo super simplão que eu provavelmente vou fazer numa plataforma de ensino já estabilizada por aí, que é muito maneiro. Eu já usei ela uma vez e eu com certeza vou usar algo assim bem legal porque eu quero realmente que seja um lugar que seja maneiro de vocês conseguirem assistir essas aulas. Beleza, galera? Então, é basicamente isso. E o nosso segundo curso é o curso mais avançado que vai ser para pessoas que já pintam e trabalham provavelmente com ilustração digitalmente ou estão começando a trabalhar ou ainda não estão trabalhando porque não estão com aquela qualidade ainda. Então, é para alguém que já desenha e já colore digitalmente e vai ser aí sem... e já sabe usar o Photoshop. Por isso que eu estou fazendo esse curso antes. O segundo curso vai realmente tratar sobre como iluminar, como escolher cores, como usar luz e sombra, como pensar nos materiais em planos, como escolher toda aquela parte de palheta. Então, tudo isso é a parte do segundo curso que vai ser bem mais detalhada e bem mais focada em teoria e prática artística. E esse tipo de conceito ao invés desse que é uma prática mais assim... ferramental. É para você realmente aprender a ferramenta e tirar isso de vez do caminho. E este é o nosso desenho, pessoal. Nossa vaquinha flutuando aí. Este é o arquivo que você vai ter acesso comprando o curso também para você poder brincar e ver tudo isso daí como é que eu fiz. Eu tentei puxar, né, referência daquela arte antiga. Não... É, para mim é antiga, né? Que eu lancei aqui no canal faz um tempo. Daquele estudo do Alien. Eu gostei daquelas cores e eu tentei retrazer aquilo lá para essa arte. Eu nem sei se retrazer é uma palavra que existe. Meu Deus. Então é isso, pessoal. Se você está animado, se você está ansioso pelo curso, comenta aqui embaixo. Já deixa ali o seu e-mail no meu mailing. E é isso daí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho